O namorado de uma mulher que foi morta há dois meses ainda espera uma solução para o caso, você lembra? Nós falamos, a vítima foi baleada no meio da rua Inetim, aqui na região metropolitana da capital. Eles confiam que o crime pode ter sido passional, porque diz ele, né, que alguém chamou o nome dela, um motoqueiro, e acabou disparando tiros contra ela. Vamos lá, a polícia vai descobrir. Ana Cristina de Jesus tinha 33 anos e muitos planos que eram feitos em parceria com o namorado, que prefere não mostrar o rosto. Casar, ter filhos, comprar um lote, isso era o nosso sonho. Mas os planos do casal foram interrompidos na noite do dia 13 de julho deste ano. A auxiliar de Matadouro havia saído de casa para jantar com o namorado, quando foi baleada nesta rua do bairro Jardim Perla, em Betim. No boletim de ocorrência consta que a vítima caminhava pela rua quando foi abordada por um homem de moto, que teria anunciado o assalto. Segundo uma testemunha, Ana Cristina jogou o celular para o alto e em seguida foi atingida com um tiro. Ela foi colocada em uma viatura da polícia militar e levada para uma unidade de pronto atendimento, onde já chegou sem vida. Para o namorado não se trata de um assalto, já que o assassino fugiu sem levar nada. Ele conta ainda que o autor do disparo teria chamado a vítima pelo nome. Nunca foi assalto, assalto sem levar nada, né? Não tem condições. Se chamou pelo nome, conhece. O namorado não descarta a hipótese de crime passional. Segundo ele, Ana Cristina era casada no papel e estava em processo de divórcio. Eu não tenho prova não, sabe? Mas tudo é possível, porque ela era casada ainda, né? No papel, estava correndo atrás do divórcio. O que ela falava a respeito do marido? Ele ligava muito para ela, sabe? Os dois brigavam muito, sabe? Porque ele mecia com droga ainda, mecia com coisa errada. A polícia civil está investigando o caso e não deu detalhes sobre a linha de investigação. Ana Cristina deixou uma filha adolescente e muita saudade. Ela era pessoa boa, humilde, sabe? Trabalhadeira, cuidava da família. Quem pudesse fazer para ajudar o próximo, ela fazia. Mas pede justiça, né? A pessoa que fez isso não pode ficar solta, né? Porque pode fazer outra vítima.